A ministra das Relações Exteriores da Guatemala, Sandra Rovell, anunciou a decisão do seu governo depois de uma reunião com o secretário-geral na sede da ONU. Rovell apresentou uma carta informando as Nações Unidas da intenção do governo em rescindir o acordo no prazo de 24 horas. Em nota, Guterres afirma que as Nações Unidas se têm envolvido de forma construtiva com o governo da Guatemala, a vários níveis nos últimos 16 meses. O chefe da ONU informa que o mandato da comissão termina a 3 de setembro de 2019 e que espera que o governo da Guatemala cumpra integralmente as suas obrigações legais nos termos do acordo. A reunião entre os dois representantes aconteceu dias depois de um investigador da comissão ser detido num aeroporto da Guatemala por mais de 24 horas. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.